Fala pessoal, aqui é o Davi, hoje é a primeira vez que eu trago um vídeo de blocos frutos e hoje eu vou girar a fruta para ver o que nós pega Modo leve, entrando Eu tava aqui, formando aqui, que eu te posto de dinheiro Mas agora eu vou girar a fruta Desen sorte para mim, é um baú Para pegar esse baú aqui Vem esqueleto e fantasma Pronto Estou de fruta a gosto aqui Agora eu vou pegar no giro Meu objetivo aqui é pegar tipo uma fruta mítica, uma lindária no giro Porque eu tenho uma rambo e uma pata no inventário Meu objetivo é pegar uma fruta lendária no mítico Olha o carinha ali Trade dog Bora ver o que eu vou pegar no giro Uma sand Eu já tenho Tem que soltar É triste Juntar mais dinheiro depois para girar a fruta Eu vou em trade com esses carinhas Vá que eles tem alguma coisa boa Olha o cara, tem dog Oferecer mistrondo Minha pen A minha love Vizinha Ah, o cara não quer Novidade Sim pessoal Dia 30 eu acho que eu vou comprar um gift card E vou tipo Comprar uma game pass Aí tipo Quando eu comprar a game pass Eu queria fazer trade Vou gravar um vídeo fazendo trade Mostrando a vocês Então o vídeo foi esse Só girando fruta Mostrando para vocês Para ver o que eu pegava E simplesmente Peguei só um ascend Isso que é triste Se inscreve no canal Deixa o like Que tipo Comenta aí se vocês querem Que eu traga mais block fruits aqui E falou